Boa noite, sensei. Um praticante leigo pode compartilhar os ensinamentos do Dharma que aprendeu com o viés de ajudar os outros? Isso é correto ou não? Gachou. Em princípio não é correto, porque aqueles que não foram encarregados de fazer o trabalho de ensinar estão se apressando em dar ensinamentos que muitas vezes estarão incompletos ou falhos. E é necessário tomar muito cuidado com isso. Saekawa Roshi, meu mestre, diz que é um insulto aos ancestrais, aqueles que não estão preparados, tentarem ensinar, porque trata-se de cegos tentando criar cegos. Se você aprendeu um pouco, conscientize-se que sabe pouco ainda. Existe um efeito que tem um nome que não me recordo agora, que é o de que aqueles que sabem pouco tendem a superestimar aquilo que sabem. E aqueles que sabem muito tendem a subestimar aquilo que sabem. Porque quanto mais você sabe, mais se sente ignorante. Mas quando você sabe pouco, fica ansioso para falar e mostrar sua sabedoria. que, na verdade, isso é falta de humildade. Sensei, voltando ao assunto sobre filtrar os conteúdos que consumimos no dia a dia, se treinarmos a mente através da prática e da sabedoria, podemos, por exemplo, assistir um filme violento e não deixar isso afetar nossa mente e, consequentemente, nossa caminhada? Se você tiver esta habilidade, mas essa habilidade normalmente está restrita a pessoas com uma mente muito realizada, que podem assistir qualquer coisa sem se emocionar e vendo apenas aquilo como uma ópera bufa, como uma representação, conscientes a todo momento de que trata-se de uma representação, um roteiro, e que não se trata de uma realidade. E isso vai fazer com que as emoções e o comprometimento estejam longe desse fato. A maioria das pessoas não é, em absoluto, capaz disso e não é capaz de escolher quando vai entregar suas emoções e quando vai deixá-las de lado e não vai se integrar àquilo que está vendo ou ouvindo. E, portanto, é uma habilidade que só será desenvolvida com um grau de desenvolvimento bastante alto. Para todos que estão praticando, eu recomendo que procurem as coisas mais belas e mais bonitas, mais bondosas, mais cheias de bons sentimentos, para assistir e evitem aquilo que é a manifestação da maldade, porque a influência sobre nós é muito fácil. Sensei, quando fazemos atividades contemplativas, elas podem ser consideradas no estado mental de zazen? Sim, podem. Na realidade, o zazen não está restrito à prática sentada, mas deve ser levado para atividades normais também da vida. Principalmente as atividades repetitivas são muito suscetíveis de serem transformadas em prática meditativa. Elas são valorizadas, por exemplo, nos monastérios. Varrer é uma atividade assim. lavar os pratos também. Então, com certeza, podemos transformar quase tudo que fazemos em prática. Obrigado.